Olá meus amores, está tudo bem? Olhai para trás de mim e vejo se vós adivinhais onde é que estava o seu amigo Lisete. Parece o devai, não é? Ou avodave? Mas não, é perto, é do género. Estou em Marrocos, que também é árabe. Estou na Moraria, meus amores. Estou em Lisboa. Jesus, tanto preto, tanto preto que se vê nesta cidade. Todos lindos e atléticos, que maravilha. Havíamos de ter também no nosso portinho alguns africanos que é tudo branco, 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 é sempre branco. A gente não pode também ter o direito de passear por outras cores, outras texturas. Já estou a imaginar eu a passear em casa da minha mãe, de braço dado com uma tumbão deste. Jesus, ela até se cagava atuada. Eu gostava bem de dar um passeiozito por África. Ser toda ripada por um grandalhão destes. A vingar-se no meu corpo por cem anos de escravidão. A correntar-me à parede. A rebentar-me toda e dizer, toma branca, toma branca, que isto é por tudo que o vosso povo nos fez. E agora vou-te dividir com os estes meus 15 colegas e eu ali, socorro, perdida numa floresta de gibóias aruelhas. Claro, eles também não querem nada com nós, não é? Porquê? As mulheres deles são tão lindas, todas com a pele impecável, muito mais bonitas que nós e a mandam com cada seira, meu Deus. Eu não sei como é que elas fazem para ter aqueles traseiros. Cada uma delas manda para aí quatro cus. Que eu para enfiar um par de calças deve ser só como pé de cabra ou vaselina, Jesus. Eu trocava o meu cabelo para ter um cu daqueles. Até dava o cabelo todo para ter meio cu daqueles. Não me importava de andar aí toda a careca, toda a olhar. Olha-me aquela careca que vai ali. Manda-me uma ceira, moço. Que é a mesma diferença de apanhar aqui na mauraria é portugueses. Isso é que já não se vê a lado nenhum. Nem atrás do balcão. A gente também é uma loja, é um restaurante, só se vê brasileiros, indianos, ou lá o que é aqui, os tupi-tupis, não é? Que falam assim, tupi-tupi, 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 eu peço desenho animado. Tupi-tupi-tupi-tupi. Eu não sei não é que os mauros se meteram, mas aqui em Lisboa não está. Aqui em Lisboa há tantos mauros como em Hermesinde. Estive de vir cá visitar a minha prima que se mandou para Lisboa por causa do esposo, eu vou-vos dizer. Eu só me apetaria chorar, meus amigos. A maneira como ela vive, os quatro enfiados num T-15, ela apanha para ir dezenove o teu carro para ir trabalhar, eu já lhe disse, se fosse a ti, assaltava um banco para ver se ia presa, que estás melhor em Santa Cruz do Bispo do que aqui, isto é mesmo horrível, ui, é mesmo ruroso. A coisa boa, devia passar dois dias em Lisboa, é que são dois dias pessoal e depois a gente vai-se embora, Jesus que eu não vejo a hora de voltar para Portugal, genos da vossa Lisete.